Chegou o caixa novo da Nerd ao Cubo! Peraí, você não sabe o que é Nerd ao Cubo? Ele não sabe o que é Nerd ao Cubo. Isso quer dizer que você não sabe o que vem aqui dentro? Ah, então fica aí que tu vai adorar. Não vai? Sim! Então vamos abrir pra ele ver o que tem aqui dentro, porque ele não conhece a Nerd ao Cubo. BUM! Olha que caixa linda! Não é, Daniel? É! Que menino bonito. Agora vamos abrir aqui. Mas antes de mostrar o que vem dentro, eu vou te explicar o que é a Nerd ao Cubo. A Nerd ao Cubo é um plano de assinatura em que você assina pra receber todo mês na porta da sua casa caixas como essa, que vem um monte de produto nerd. Aí você me pergunta, que tipo de produtos nerds? É isso que você vai ver agora. Vamos ver tudo que vem aqui dentro. Lembrando que a caixa já é um presente, porque a caixa sempre tem um desenho do lado avesso que vira um presente muito maneiro. Tipo isso daqui, ó. Por exemplo, essa caixa aqui é o Mandaloriano. Olha que maneiro. Cada caixa vem personalizada com um personagem diferente. Eu já recebi do Homem de Ferro. Kratos. Kratos. E a mais bonita pra mim foi a da Manopla do Infinito do Thanos. E essa daqui é o Mandaloriano. Gostei. Agora tem o quadro do Mandaloriano aqui e a caixa do Mandaloriano. Maneiro. Agora vamos ver o que vem aqui dentro. Uma Pokébola? Pokébola? Eu amo Pokébola. Pokébola? Uma bolinha de Pokébola. Olha que maneiro. Sabe quem vai adorar isso daqui? Meu gato. Meu gato vai ver e vai querer morder, mas eu não vou deixar. Não pode deixar Tonzinho nem Tequila morder, tá bom? É, o nome da nossa gata é Tequila. Minha mãe que escolheu. E agora... O cogumelo do Maio. O cogumelo se virou na Pokébola. E agora... Nossa! Uma camisa do Miranha! Vou experimentar ela agora. Bum! Olha só, Dani. Ficou legal, não ficou? E por último, uma agenda do Batman. Olha que maneiro, cara. Recebi presente dos meus dois heróis preferidos. Camisa do Miranha, agenda do Batman. Olha que da hora, mano. Deixa eu ver aqui. Vai pegar com a Pokébola. Tá achando que eu sou Pokémon, moleque? Tá achando que eu sou Pokémon? Aqui, ó, maneiro, ó. Caderninho do Batman. Nossa, agora que eu reparei aqui, olha que maneiro. Aqui em cima tem o Batman. E aqui tem o desenho de todos os vilões, ó. Aqui é o Fantasma, da máscara do Fantasma. Senhor Frio, duas caras. Chará, da Arlequina. E agora olha a caixa aqui, ó. Como é que é? Aí se você montar ela do lado contrário, ela vira um desenho. Um cubo em forma do desenho. Maneiro. E agora sobre o preço. Essa caixa aqui que você vai receber todo mês na porta da sua casa, custa R$99,99. Porém, se você usar o meu cupom de desconto, Spencer, você ganha R$30,99 de desconto. E aí você paga só R$69,99. Cara, vale muito a pena. Porque hoje em dia, só uma camisa nerd tá custando R$80,00 por aí. R$80,00 pra cima. Tu vai pagar menos. Vai pagar R$69,99 por uma caixa que vem camisa e mais tudo isso aqui. E todo mês tu vai receber na porta da tua casa produtos assim, diferenciados. Muito maneiro, né? Então, ó. Primeiro link aqui na descrição. Clica e vai ser feliz com seus produtos nerds. Beleza? Agora vem Viúva Negra, que pra mim é horroroso. Eu fico com a pena de dizer isso, mas esse filme é horrível. Horrível? Péssimo? Eu sigo. Horrível. Nem tem nada pra comentar desse filme, não. Esse filme é muito ruim. Agora vem esse daqui. Muito bom. Esquadrão Suicida do James Gunn é muito bom. Cara, e eu vou te falar. Eu ia falar isso. Eu ia falar que eu ia criar uma polêmica que eu acho melhor que Guardiões da Galáxia, por exemplo. Mas tu colocou ele ali na frente de todos. Então eu concordo plenamente que esse filme é maravilhoso, velho. O James Gunn tem mais liberdade com esse filme do que tem no Guardiões. Sim, esse filme é o James Gunn com prazer. Fazendo com prazer. Ai, que delícia. Cara, eu acho esse filme legal. Mas, pelo Stallone, eu coloco ele no muito bom também. Sigo. Muito bom. Muito bom esse daqui. Agora vem Venom 2 é uma merda. Eu já não tinha gostado do primeiro, mas o segundo conseguiu ser pior. Na hora que ele se recusa a comer a galinha porque ele diz que é amiga dele, eu desliguei o filme e eu falo, nunca mais eu quero encostar nisso aqui. Eu tô com fome. Come elas ali. Não dá. Sony e Cher são minhas amigas. Você é ridículo. Isso aí é horroroso, cara. É um filme que eu espero nunca mais ter que reassistir. Sinceramente. Tempo de calificina. Uma noite. E ele é derrotado. Cara, eu vou te falar uma parada. Daí eu coloco ele em último de tudo ali porque esse filme me dá raiva, mano. Vou até atrás de todos porque, realmente, um filme de comédia romântica do Venom é de fuder. Agora! Aleluia! Se esse filme não entrar em outro patamar ali, vai cair um raio na minha cabeça. É melhor vocês tomarem cuidado. Esse filme é muito bom atrás de Esquadrão e Vingadores. Eu prefiro Ultimato e Esquadrão Suicida do que ele. Mano, esse filme, ele é outro patamar, velho. Não tem como. Tá maluco? A Liga da Justiça tá ali, cara. Que emoção ver aquilo, velho. Cara, pra mim, porra, como evento... Mano, vocês não têm noção. Eu usei a bosta da hashtag Release the Snyder Cut. Eu também, em 2018. Eu também, eu já tava toda hora. Esse filme, gente, na moral, da mesma forma, assim, não é sendo fanboy não, tá? Mas da mesma forma que o Guerra Infinita, ele foi um marco no cinema por todo, sabe, por todo o fanservice, o Guerra Infinita e o Ultimato, pra mim, o Liga da Justiça do Snyder Cut é um marco na história do cinema também. É um negócio que daqui a 50 anos todo mundo vai falar, porra, é um negócio inesquecível. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas pra mim, e agora o Spencer vai ficar louco, mas pra mim, a cena do Flash voltando o tempo é tão icônica quanto o final de Vingadores Ultimato. Eu concordo totalmente. Eu assisti 4 horas da manhã, quando o Flash, cara, quando o Flash... Gente, eu juro por Deus, quando o Flash voltou no tempo eu chorei, mas foi assim, fala, caralho, eu não esperava, tá ligado? Tanto fanservice, tanto... Mano, é incrível, aquele filme é foda, eu não tenho o que falar, eu fico emocionado. Pra mim, ó, pra mim a cena do... Pra mim a cena do Flash, a cena do Flash é a melhor cena do filme, é maravilhosa, eu me emociono também, já vi ela várias vezes, mas porra, mais do que Ultimato, cara, realizou um sonho de infância, eu sempre quis ver os heróis tudo junto. Aí, caralho, começa a abrir portal, Homem-Formiga, Hulk, Pantera Negra, Guardiões, Doutor Estranho, caralho, todo mundo junto, Capitão, à esquerda. O Tony Stark reencontrando o Peter, bafo a p*** do pariu, Ultimato, porra, cena dos portais pra mim é melhor. Olha, mas eu vou falar uma coisa aqui que provavelmente vai gerar um certo hate, mas a verdade é essa, são os maiores heróis de todos, e não é questão de ser fanboy, a gente tá falando do Superman, do Batman e da Mulher Maravilha no seu ápice, lutando junto, e aquela sequência... Cara, aquela sequência deles degolando o cara e a cabeça do lobo da Steppe caindo na perna do Darkseid, meu Deus, aquilo ali é bizarro, gente. Desculpa, pra mim aquilo lá é incrível. Você falou os maiores heróis de todos. Justamente por isso, eu acho que merecia mais. Um filme da Liga da Justiça era pra ser o maior filme de heróis de todos os tempos. Mas, como não aconteceu isso, tendo toda a polêmica, então tipo, com um orçamento muito menor, tipo, numa parada que os fãs fizeram esse filme acontecer, porque eu lembro de muitos youtubers famosos aí, falando que isso era devaneio, isso era coisa de maluco, nunca que ia acontecer, e o filme acontece, mano, e traz os assinantes da HBO Max. Cara, esse filme é outro patamar. Outro patamar. Não, gente, outro patamar não é, não. No meu coração, ele é top 5 da DC de todos os tempos. Olha só, eu botaria o Hulk no muito bom pela adaptação, mas eu botei lá embaixo porque eu deixei o meu coração de lado. Você tem que deixar o coração de lado também, eu vi a razão. Esse filme é muito bom, Miguelzinho, porque se a gente pegar, vamos pegar os arcos desse filme, cara, ali a primeira etapa, você tem a guerra de Temística, que é lindo, não é qualquer coisa, não é porque, tipo, é coração, é lindo aquela cena, a construção do Ciborgue, e você ainda parar pra pensar que o cara, ele tinha sido excluído do filme por racismo, e o cara, ele é o coração do filme. Cara, aquele filme é incrível. Miguel, vou te falar uma coisa, você não vai vencer essa discussão com dois decenaltos. Tá vendo como eles são decenaltos? E eles falando que eu sou decenaltos, ó. Eu sou imparcial, ó. Eu acho esse filme muito bom, me emociono com tudo que vocês estão falando, mas tem parte do filme que eu acho que é arrastada, tá ligado? Vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer o seguinte pra ficar bom pra todo mundo? Muito bom na frente dos dois ali, então. Eu acho que o Esquadrão Suicida é melhor, cara. Não consigo achar nada melhor. Não consigo achar nada melhor, foi demais. Eu não consigo, eu não consigo. Pô, é porque aquela parada do Darkseid, vir pra Terra, tomar uma coça dos deuses, deixar a equação de vida aqui, do nada, amnésia. Ele esqueceu que é a equação de vida que é na Terra. Não, peraí, peraí, eu vou explicar, eu vou explicar essa cena. Ele não deu amnésia, mas ele não lembrava qual era a Terra, porque ele visitou várias terras diferentes no multiverso. Ele sabia que era a Terra, mas ele não sabia qual era a numeração da Terra. Portanto que quando o Lobo das Tepes chega nas Amazonas, ele fala, é, Amazonas, guerreiras sempre caem, porque ele sempre, quando ele chega na Terra, a primeira resistência são as Amazonas e ele sempre vencia. E ainda tem um acréscimo, tá? Aquele era o Ushas, nem era o Darkseid ainda. Então, cara, pode ter acontecido várias coisas durante a história dele pra ele evoluir e chegar ao ponto de virar um Darkseid, ele pode ter esquecido de tudo isso. É, porque eu acho que quando o Maluco é derrotado pela primeira vez de um modo tão humilhante, ele nunca vai esquecer. Então, mas é por causa disso, ele não sabia qual era a numeração da Terra. Ele foi em várias atrás daquela galera ali, pra ele rebocar também. A gente não sai do Snyder Cut, não tá bom aqui não, gente. Muito bom. Minha opinião, minha opinião. Vamos voltar aqui. Pra mim é cinema, outro patamar, e eu aceito atrás de todos os outros, apesar de discordar. Mesmo um patamar que Logan? É, pra mim é maior. Que isso, cara. Pra mim também, véi. Tá bom, ó. Só porque vocês falaram de cinema, outro patamar, eu deixo ele no topo do muito bom, tá bom? Show, show. Gui, vamos fazer um vídeo sobre esse filme, pelo amor de Deus. Por favor. No Way Home. Foi o último grande evento do cinema, fez a galera pirar, vibrar, se excitar. E esse filme aqui, eu pego, e como ele é muito marcante, eu boto ele no muito bom. É, mano, eu, cara, ele é uma experiência legal, mas é a primeira vez que você vê, mano. Eu boto ele aqui. Aquela parada do Ned, ser um mago, pô, que facilidade de roteiro é essa? Isso aí é verdade. Eu tô estranho, se fudeu pra conseguir abrir aquela porra? Sim, cara, e cara, não foi, e aí tipo, ah, não faz sentido, mano. Mas em defesa desse filme, eu ainda queria apontar um fato aí. Eu acho que a Marvel nesse filme, ela conseguiu fazer um negócio marcante de novo, que foi a questão da nostalgia. Ela explorou, assim, ao limite de novo. Foi a Marvel que conseguiu revolucionar, tipo, duas vezes. Eu acho que, tipo assim, porque eu não acho que isso seja tão trabalho da Marvel, porque eu acho que eles começaram a pensar na ideia de colocar os dois Homens-Aranhas depois que a galera começou a hypar muito isso. Tipo, quando o filme foi anunciado e a galera começou já a hypar no coisa, aí eles pensaram, ó, bem que a gente podia inventar isso aí, hein. Portanto que é cagado o CGI, é, parece, dá a impressão que tá deslocado do filme, sei lá, eu acho que é legal. Eles começaram a botar multiverso em No Way Home depois que anunciou que o filme do Flash já teria multiverso. Não, e agora o filme do Flash vai ficar como uma cópia disso aí, né? É, exatamente. O filme não falou do nada, isso aqui é informação. Quem quer dizer nada, é. É informação. The Batman. Isso aí eu vou deixar o Miguel escolher. Vocês queriam botar Snyder Cut em cinema, mas The Batman é muito melhor do que Snyder Cut. Eu ia achar injusto no mesmo patamar. Eu já acho injusto Snyder Cut no mesmo patamar que Esquadrão Suicida, então eu já pego e boto aqui, ó, cinema, outro patamar. Na frente de que? Na frente disso aqui. Eu coloco na frente de Logan. Cara, eu acho que esse filme, ele é outro patamar, mas eu acho que Joker é melhor do que ele. Eu acho que Joker é mais obra artística. Eu não boto na frente do Logan, porque o final do Logan é lindo, emocionante, Wolverine morrendo, se despedindo da Laura. O final do The Batman, pra mim, poderia ter sido melhor. Mas eu acho que falta mais heroísmo nesse filme do Batman. Podem me cancelar aí, mas eu acho que assim, falta mais a representação de, tipo, esse cara que é um herói. Tudo bem que ele chega no final lá, esperando. Ele virou um herói no final, né? É, então, mas ficou muito pro final, sabe? Eu acho que poderia ter aproveitado mais essa oportunidade. Só pra deixar claro da polêmica aqui, The Batman é muito mais filme que Snyder Cut. Sim, mas meu coração é Snyder Cut. Tá vendo? Eu deixei meu coração de lado por causa do Hulk. Você tem que fazer o mesmo, porra. Tem que fazer o mesmo, cara. Não é possível que o teu coração tá tão de Hulk assim, que nem o meu. Tá de liga da gente. Cara, eu comecei a ler história em quadrinho por causa do Hulk. Eu amo o Hulk, cara. O Hulk de 2003 é o projeto mar fiel que já teve do Hulk. Melhor adaptação do Hulk já feita. E eu deixei de lado, porra. E Snyder Cut não é nem boa adaptação. Mas tem que ficar ali, eu acho. Não tem como. Por mim ficava no muito bom, mas no meio ali, atrás do Vingadores. Não, não, não. Vamos deixar quieto. Vamos seguir, vai, que eu já tô ficando nervoso. Morbius, Morbius. É cinema a outro patamar na frente de todos. Morbius é obra prima. Morbius é Scorsese. Perdi a linha, perdi a linha, perdi a linha. Tá bom, agora vamos falar sério aqui, né? Vamos falar sério. Ele é horroroso. Ele é ridículo, esse filme é ridículo. Esse daqui é o fundo do poço para Gerard Leto. Esse filme é ridículo. É nada, ele é grande. Esse filme aqui é pra ele nunca mais fazer um filme de herói na vida. Eu desisto. Não, tudo bem, mas ele é maravilhoso, né? Tá bom. Agora vem Multiverso da Loucura, que poderia ter sido muito melhor. Eu pego ele e jogo no mediano. Mediano. Na frente de Capitão Marvel. Sim. Tá bom, na frente. Na frente de Eternos também. Porque a Wanda tá muito bem nesse filme, né, velho? Ela é uma vilão muito maneira, né? Ela não tá bem escrita. Ela tá maneira pela atuação, direção e pela ameaça que ela é, porque ela não tá bem escrita. Pra mim, tá ali por causa do John Krasinski como o Senhor Fantástico. Caralho, que Richard merda, aquele cara burro, mano. Morreu de babaquice. Wanda, o raio negro pode destruir você com o suspiro de sua boca. Que boca? Você parece burro? Foi, ridículo. Tá bom, ele fica aqui no mediano, então. Thor, amor e trovão. Esse filme me dá ódio. Eu pego ele e eu jogo aqui, atrás do Mundo Sombrio. Não, não. Na frente do Mundo Sombrio. Não, não, não. Mundo Sombrio ainda tem o Loki. A carta do Loki aí, ó. Ah, não, velho. Amor e trovão não tem o que salve. Não, pra mim esse filme é criminoso, porque eu esperava um Thor top. Mas aquela bunda dele ainda é só de CGI. Esse filme é ele inteiramente de CGI. É, bunda de CGI. Bunda de CGI. Não conta. Pra mim ele fica aqui no horroroso. E agora vem Adão Negro. Esse daí eu tenho uma dúvida na hora da gente votar nele. É antes da gente saber que o Snyder vai se acabar de vez ou é depois? A gente está analisando no momento que não existe mais. Tem que levar em consideração o atual momento. Pra mim, eu pego ele e jogo aqui. Atrás do Homem de Ferro 3 e Espetacular Homem-Aranha 2. Na frente do Homem de Ferro 3. Tá bom. E tu, Gui? Eu acho que atrás do Homem de Ferro 3. Qual? Porra, é porque os dois vilões são muito ruins. Eu saba que o Mandarim, puta que me pariu. O protagonista é melhor, então eu boto o Homem de Ferro na frente. Mas tem o Superman na cena pós-carísta. Ah, o Superman do Henry Cavill. Aquele carisma de porta também. Mais um. Eu acho que você poderia subir esse Batman vs Superman. Eu concordo. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer uma votação aqui. Ou a gente vai pedir só o impeachment, cara. Eu acho que Batman vs Superman tem que subir pra muito bom. Não tem condições, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte pra agradar você também, amiga. A gente sobe o Batman vs Superman. E a gente deixa você trazer o Liga da Justiça pra trás um pouquinho. Ok. Pronto. Agora bota o Batman vs Superman ali na frente do Noe-Rom. Colosa. No mínimo, né? Bom, show. Agora sim. Perfeito. Cara, eu acho inaceitável deixar Batman vs Superman no mesmo patamar de Guardiões 2. Porque a morte do maior herói de todos os tempos não tem nem metade do impacto do que da morte do Yondu que ninguém conhecia. Ah, mas pra mim teve. Porra, eu não me emocionei nem um pouco na morte do Yondu também. Eu fiquei... Ah, Superman, velho. Cadê? Ninguém permanece bom nesse mundo. Essa é a nossa tier list. Caralho, essa foi demorada, hein? Alguma coisa que vocês não gostaram aqui da lista? Não, eu gostei de tudo. Eu só não concordo com o Liga da Justiça atrás daqueles dois ali, mas a gente entrou em consenso, então tá bom. 99% dessa tier list aí é verdade, mas tem uma fake news aí, porque Liga da Justiça é o melhor de todos. Caraca, vocês são muito parciais, muito decenalta, meu Deus. Tô me sentindo o Miguel do Pui gravando podcast com o Marcelo e o Gabriel da Batcaverna. Tô me sentindo ele agora. Pô, mas a gente é muito mais, pô, imparcial, velho. Muito, total. Muito, muito. Pô, a gente deixou o Logan na frente do Batman. É verdade. Você queria botar o Snyder Cut no outro patamar, na frente do Logan? Mas é merecido, cara. Não é nada, tá maluco. O Logan é muito melhor. Então tá bom, ó. Essa foi a nossa tier list. Muito obrigado por terem participado desses dois lindos. Comentem, qual a próxima lista que vocês querem que a gente faça? Melhores vilões? Uniformes? Ia ficar legal, não ia? Melhores uniformes ia ficar irado. Pesado. Filões, vilões, ia ficar da hora. Filões, vilões. Filão é brabo, hein? Comentem aqui o que vocês querem, beleza? Deixa o like, segue geral na rede social que tá aqui na descrição. Muito obrigado a vocês, seus lindos. E até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Valeu.